Rodrigo Rio É mais uma folha que cai Já não decidindo você vai Ser incerteza ou paixão Se vai dar pé pra gente ou não Se o medo agora tá batendo forte Mesmo eu sendo o sul, você é o norte E que se dane eu quebro a pússula Talvez a nossa chance seja a única Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra é sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo se tá maluca de desperdiçar Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra é sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo se tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar Cê tá maluca de desperdiçar É mais uma folha que cai Já não decidimos se vai Ser incerteza ou paixão Se vai dar pé pra gente ou não Se o medo agora tá batendo forte Mesmo eu sendo o sul, você é o norte E que se dane eu quebro a pússula Talvez a nossa chance seja a única Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra é sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo se tá maluca de desperdiçar Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra é sua Metade a minha e a outra é sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo se tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar O medo não pode atrapalhar Cê tá maluca de desperdiçar Um colarzinho de meia lua A outra é sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo se tá maluca de desperdiçar Um colarzinho de meia lua Metade a minha e a outra é sua Vem me completar Um tanto assim de sentimento Só vem correndo se tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar Cê tá maluca de desperdiçar O medo não pode atrapalhar Ô Drigo Rio!